Fala galerinha, aqui é o Lucas Lima, inscreva-se na TV Palmeiras pra gente bombar, valeu? Tamo junto! Com a Fã Online, você pode estudar de casa, do trabalho ou de onde quiser. Inscreva-se! Se você assistiu o vídeo até o final é porque você gostou, né? Então se inscreva aqui e assista os outros vídeos. Tamo junto!